Minha relação com o prédio da Química vem desde a graduação, quando eu tive aula aqui. Quando eu vi que ele estava no projeto de restauração dos prédios históricos, eu resolvi participar. Esse prédio da Química, eu vejo ele para as gerações futuras ainda mais restaurado, como um centro de excelência em ensino e aprendizagem. Por ser um prédio histórico, eu creio que com ele restaurado, as gerações futuras terão muito mais facilidade de aprendizado e de conquistas profissionais passando por aqui. Eu resolvi fazer a doação para os prédios históricos da URGS, porque eu tive a melhor ensino que eu poderia ter, e todo ele gratuito. A URGS foi muito importante para mim, continua sendo na minha formação profissional, então eu acho que é uma obrigação, uma retribuição em relação a tudo que eu tive quando eu estudei aqui. Participe doando a quantia que puder para ajudar na continuidade do projeto Resgate dos Prédios Históricos da URGS. O Instituto de Química, a antiga Faculdade de Medicina e o Instituto Parobé são os prédios que necessitam da sua ajuda. Você pode doar ao longo de todo o ano.